Comerciantes do centro de Sorocaba reclamam da insegurança na região. Eles alegam que frequentemente são vítimas de furtos. É notícia, manda pro ar. Estas imagens são do mês passado. Nelas, é possível ver dois homens e uma mulher saindo de uma loja carregando três televisões. A porta foi danificada. O crime aconteceu por volta das quatro horas da madrugada. Este outro registro é do mesmo dia. Desta vez, o estabelecimento é uma vistoria veicular. Na ocasião, aparelhos celulares foram levados. Já neste outro vídeo, uma lanchonete teve uma grade arrancada. As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que um homem leva energéticos à geladeira. Os registros exibidos têm bastante em comum. Eles foram feitos no centro de Sorocaba recentemente e flagram algum tipo de furto acontecendo. De acordo com a Polícia Civil, esse tipo de ocorrência aumentou mais de 30% do ano passado para cá. Até maio deste ano, foram 390 boletins contra 296 feitos no mesmo período de 2022. O Arthur trabalha em uma lanchonete que também foi furtada. Assim como nos outros casos, os equipamentos de segurança registraram a ação do criminoso. Foi levado em espécie de 700 reais, em torno de 700 reais. Moedas e dinheiro mesmo. E o que vocês fizeram desde então para reforçar essa segurança? Instalamos trancas a mais em ambos os lados, inclusive no meio, que antigamente só tinha o motor mesmo. E colocamos alarmes, mais câmeras também. O Luciano também tem esse receio. Há 30 anos, ele inaugurou um restaurante. Em abril, o estabelecimento foi alvo de bandidos. Eu sabia que uma hora ia chegar e chegou. E hoje a gente não tem essa segurança. A gente sabe que vai acontecer de novo. Então o que a gente pode fazer é cada vez mais reforçar, procurar nos proteger da melhor forma possível, que a gente sabe que vai acontecer de novo. Isso é fato. O prejuízo girou em torno de 6 mil reais. Total, eu consegui 5,4 mil do seguro. Para tentar aumentar a sensação de segurança, esses moradores contrataram o serviço de vigia noturno. Todas as madrugadas, o Douglas trabalha tentando evitar que crimes como esses aconteçam. Faz sete anos que eu trabalho aqui. E dos últimos meses para cá, principalmente do início do ano para cá, aumentou muito a quantidade de andarilhos de rua oportunistas. A gente tem um grupo de WhatsApp relacionado ao serviço da gente. Todo acontecimento no período da noite, a gente posta, todos os moradores ficam sabendo imediato. E a reclamação sempre aumenta. E não são somente os lojistas que sentem o aumento da criminalidade. Moradores como o Seu Gilson, que mora no centro há 60 anos, também precisaram mudar os hábitos. Para você sair de casa, para fazer qualquer coisa e retornar em casa, você tem um certo receio também. Muitas vezes se cercar do rapaz, o Douglas do caso, que presta vigilância aqui, para você chegar em casa. Então realmente está muito triste nesse aspecto. Enquanto a situação não melhora, o que resta é o cuidado redobrado. Eu tenho um comércio aqui no centro, sabe? Há muito tempo, há 35 anos. Tenho que fechar mais cedo, porque às 5h30 já está escurecendo por causa de vandalismo. Eu tenho muito medo, sabe? Inclusive, às vezes eu fecho a loja. Não fecho a loja, eu fecho. Então meu filho fica lá dentro e eu fico lá fora vigiando para ninguém entrar lá dentro. Difícil, né? Nós entramos em contato com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Sorocaba e com a Polícia Militar, mas até agora não recebemos respostas. De qualquer forma, a gente sabe que existe ali um trabalho de monitoramento no centro de Sorocaba, mas realmente precisa mais, talvez mais investimento, mais atenção ali. A Polícia Militar, que é quem faz a ronda ou que tem o trabalho ostensivo de policiais, precisa também dar uma olhada neste perímetro ali no centro de Sorocaba.